Amor, joga na minha cara Docento e não para, esquece o passado Meu mano é sete, eu acho isso Tava no plantão, bala com medo Raja da parça, coração bandido Bate na ponta da calça Cria do morrão, só fé Descalço, andava a pé Hoje esse cavalo é o que domina Nunca vai dar é Só puto de raça, nós tá vindo coisa mais pra frente Se peitar os bala, dá caô Que nós é linha de frente Nunca travela, só trepa Malbec cheirando a benção Chefe em ti quebra na reta Se tu falar muita merda Só olhe babo, trem passando no baile Elas vem puxando, coração bandido Lucrando pra Codigo Ela sabe que eu sou daqui Já ouviu falar de mim Senta pra mim pro chefinho Ontem a noite tava aqui Ela sabe que eu sou daqui Já ouviu falar de mim Senta pra mim pro chefinho Ontem a noite tava aqui Hoje é sexta-feira, vamo embrasar Vem na cobertura do meu Guarujá Pé de Jack Daniels, vou mandar buscar Cria de favela, Deus sempre olhará Saco notável, na loja eu vou gastar Peixe louco na minha bag, já tenho uns 20k Brilhante na blusa da Medusa, vamo avançar Me ver no baile, não puxa a blusa, melhor recuar Não testa a minha fé Tu não sabe de onde eu vim Na minha cintura tem uma Glock que vai te ferir E ela joga na minha cara Achando que eu sou bandido Bate da barra que vem pro morro pra ficar comigo Eu largo essa vida se você fugir comigo Eu deixo a minha cá se você não me iludir Na relíquia é nóis, a Vera Os menor portando as pés Se sentar você tropeça com a roupa E ela sabe que eu sou cria lá do morro Ela sai da barra pra correr perigo E no plantão eu sempre lembro de nós E no plantão eu sinto a sua falta Cria do morro só fé, descalço andava a pé Hoje esse cavalo é o que domino, nunca vai dar é Cria do morro só fé, descalço andava a pé Hoje esse cavalo é o que domino, nunca vai dar é Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma